Bom galerinha Vou agora calibrar as válvulas desse motor Cummins e SB Certo? Vou explicar a vocês aqui como calibrar Ok? Vou balancear o motor Lembrando que essa válvula aqui Essa aqui tem que estar balanceada Essa vai subir Quando essa aqui subir E for começar a descer essa A você já para Essa aqui você pode rodar o motor Quando começar a subir Essa válvulazinha aqui subiu Ela for começar a descer Essa daqui e começar a descer você pode parar Tá bom? Que já está pelo primeiro cilindro para você calibrar Lembrando que eu vou calibrar com 30, 50 30 a paleta de admissão E 50 a paleta de escape Essa é a admissão pequena Escape é a grande Balancinho grande É a paleta de 50 Balancinho pequeno A paleta de 30 Ok? Lembrando aí Se inscreve no canal pessoal Se inscreve no canal Ative o sino aí Para receber os vídeos Sobre caixa Diferenciar o motor Sobre válvulas Ok? Fiquem de olho Já chegou no tempo já Vocês podem balançar aqui Já senta a folga Já ficou com folga já Vou pegar agora a paleta Calibrar logo a paleta de 30 Logo a admissão Lembrando que o balancinho pequeno é a admissão Pega uma 14 de estria E um alicinho Tem que estar justinho Bem justinho assim Não pode estar presa não Bota o alho para segurar E aperta que a 14 aqui Agora paleta de escape 50 Fiquem de olho Se inscreva no canal. Mas não é, o marco se esconde, o cara está tudo na hora, o cara está tudo na hora, o cara está tudo na hora. Lembrando pessoal, se ficar preso de missão, preso diga assim, digamos que o balancinho de escape é 50, digamos que é de 50. Você botou a paleta de 50 e foi calibrar tudinho, mas de repente deixou preso. Deixou preso como? Você colocou uma paleta de 50, mas quando você calibrou, tirou o balancinho e começou a apertar, de repente a válvula baixou mais. Ela pressionou, ou você ficou preso. Se ficar preso, vai ficar um pouco, se o balancinho pressionar muito a mola, pressionando muito a mola para baixo, o que acontece? A válvula de escape ou de admissão, qualquer um da gente fica preso, pressionando a mola para baixo. Digamos a calibragem de 50, você colocou uma de 40, ou de repente apertou aqui, ela baixou mais um pouco, significa que a válvula vai ficar aberta. Admissão ou de escape. Vai ficar no caso, aqui a face do cabeçote, a válvula vai ficar um pouquinho aberta, besteirinha. É muito pouco, mas isso faz o ar no motor, o motor fica pipocando. E se por acaso a válvula ficar com muita folga, muita folga, vai ficar fechada. Vai ficar a válvula fechada, de todo jeito, se a válvula ficar presa ou com muita folga, fica pipocando o motor. Chega o momento de não pegar o motor, ok? Se você calibrar a válvula e o motor começar a pipocar, fazer pipoco, você funciona o carro e fica pipocando. Ou tem válvula presa, não, provavelmente é válvula presa, é pipocando. E às vezes não chega nem a funcionar, porque tem válvula presa. Então sempre calibrar do jeitinho correto, com calma, ok? 50 e 30. Vou rodar o motor para poder a gente calibrar os outros. Estou calibrando, rodando o motor e dizendo a vocês. Eu balanceei o sexto, não foi? Para calibrar o primeiro. Agora, eu vou balancear o segundo cilindro. Balancear o segundo cilindro. Ou seja, a válvula de escape, ela vai subir. Quando a da admissão for começar a descer, você para. Ok? E lembrando que o motor tem que ser rodado horário. Com força de acordo com o relógio. Desse jeito. Vou rodar aqui. Pronto, está preso. Vou calibrar o qual? O quinto. Calibrar o quinto. Balancear o segundo. Calibrar o quinto. Calibrar a válvula de escape. Nossa. Calibrar o quinto. 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 Não pode ficar presa demais a paleta E nem muito solta, vai ficar justinho Calibrei Vou rodar o motor agora Vou rodar aqui, fica um fogo Vou rodar agora Balanceei o terceiro Vocês viram, é tudo em ordem de queima aqui É eu rodar um pouquinho, já pega para o outro É ordem de queima, isso é ordem de injeção Vou balancear o quatro cilindro Balancear a mola Do escape vai subir A transmissão vai descer Pronto Já está no tempo aqui Vou calibrar agora o terceiro cilindro Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Nem um novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Pronto Pronto, olha o motor já Calibrei um, dois, dois Pronto, pessoal Balancei agora o primeiro A mola do escape do primeiro Subiu Quando ia começar a descer A da admissão eu parei Aqui, está com folga Balancear o sexto Regular o sexto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vou balancear agora o quinto, viu Vamos balancear o quinto agora Pronto Pronto A válvula do escape subiu Quando começou a descer a admissão eu parei Para calibrar agora o segundo Vamos lá, vamos lá Pronto 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 Vamos lá. 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 Vem com lâ faça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calibrar o segundo. Balancear o terceiro para calibrar o quarto. Balancear o terceiro para calibrar o segundo. Balancear o terceiro para calibrar o segundo. Balancear o terceiro para calibrar o terceiro. Bom pessoal, está calibrado. Já está calibrado. Agora é só verificar agora os apertos Verificar os apertos da porca Sempre coloque a chave Allen Para segurar e dar uma verificada Verificou, coloca a tampa E pode funcionar o carro Obrigado aí, galerinha Se inscreve aí